Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, um assunto que eu dei na outra semana, mas faz separada a chave, eu já dei a mensagem, mas falei que ia entregar uma chave, em cada culto, não é uma chave não, é uma palavra, uma mensagem, deixe-me recapitular para vocês, a primeira chave foi esqueça, José esqueceu tudo o que tinha acontecido com ele, que Deus fez ele esquecer, na segunda chave foi separe, faça separação entre a luz e as trevas, ninguém pode andar com Deus, se houver trevas na vida dele, terceiro que nós vimos, ele sabe de tudo, ele sabia que Abraão não podia levar o seu sobrinho, porque eles se tornariam grandes, que não poderiam viver juntos, isso aconteceu lá na fama, ele sabe, tem uniciência, depois nós falamos, o quarto que foi muito forte, cuidado com as mudanças, deixa eu entrar daqui a pouquinho nesse assunto aqui, falar um pouquinho dessas mudanças, que Deus não muda não, quem muda é o homem, mas depois eu dou esse versículo, aí no culto anterior eu falei, ele é contigo, e agora a perseverança, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, o que é velar? Tomar conta, nós oramos, mas não tomamos conta da oração, como? Enquanto não há o resultado, enquanto não há, entenda bem, a evidência da melhora, você não pode se desligar, você tem que ficar ligado, e muita gente se desliga, começa a achar que não orou direito, eu tenho dito durante anos, Satanás não aparece de chifre, com um garfo na mão, eu sou o diabo, não, você começa a pensar, você começa a raciocinar, eu não orei direito, eu tenho que orar mais forte, acho que eu tenho que fazer outra oração, não, o que você precisa é de perseverar, tomando conta, nela com ação de graças, Deus só está agindo, Deus só está operando, nós andamos por fé, e não por vista, como eu como pregador durante anos, eu ouço a pessoa falar, estou orando, não está funcionando, e na maioria dos casos, eu vejo, que é justamente que a pessoa não anda por fé, ela anda por vista, ela não toma conta, ela está vendo o mal, eu acho que eu não estou, não, Deus está agindo, velando nela com ação de graças, acreditando que o que há de vir, virá, vamos para o livro de Lucas, capítulo 1º, Lucas, capítulo 1º, isso é muito bonito, ver como é que Deus opera, não é? Como é que Deus se manifesta no nosso meio, nós temos o caso do Zacarias, capítulo 1, versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, você vai ver a maior perseverança que o cristão tem que ter, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, vamos parar um pouquinho, homem de Deus, dedicado ao ministério, mas não tinha filhos, e nós vamos ver que ele tinha orado, mas ele não tinha recebido resposta, e vamos ver que no caso dele, ele nem esperava, nem esperava a resposta de Deus mais, mas ele perseverou em quem? Em servir a Deus, em seguir ao Senhor, irmão, tem gente que desiste, por que você não está indo na igreja? Ah, que eu fiz um propósito com Deus, não consegui, é você ainda não encontrou Deus, você está buscando a bênção de Deus, Zacarias nos mostra aqui, que ele não estava buscando a bênção de Deus, ele buscava Deus, nós temos que perseverar, acima de tudo, em seguir o Senhor, porque assim como lutas, adversidades que aparecem, às vezes quando não temos resposta de oração, nós esfriamos na fé, e muitos deixam de entrar no templo, muitos deixam de frequentar o templo, ele não vai admitir, por que você não está indo, porque eu já vi que eu posso servir a Deus em casa mesmo, não, eu sigo a Deus do meu modo, não, ele tem uma decepção dentro dele, ele não perseverou em seguir, Zacarias perseverou, pensa quantas vezes aquele sacerdote pode ter recebido um pedido de oração, lembra que eu falei, que o pregador entra e dá bom dia, boa tarde, boa noite, pai do Senhor, com sorriso às vezes, e você acha, mas está tudo bem com ele, às vezes não, às vezes aquele pregador está passando por uma luta grande, imagine quantas vezes alguém pode ter perguntado, Zacarias, sacerdote, não esqueça da minha mulher, ore que ela não consegue engravidar, e ele poderia responder, a minha também não, imagina o pregador com uma doença, o pastor, ore por mim que eu estou com câncer, e o pregador responderia, eu também, não, o pregador não prega a vida dele, e o que ele fez? Filipenses 4,6, apresentou a Deus, e agora ele está tomado pela, pela paz, lembra que eu dei a mensagem hoje, Filipenses 4,6, quando você tem qualquer situação, apresente a Deus, e deixe a paz, o que é a paz? é o sinal que Deus está no controle, sinal de que Deus está agindo, sinal de que Deus está operando, fique em paz, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está operando, é isso que temos que ver, e ele tinha isso, ele estava aí no templo, exercendo o seu ministério, entenda, na ordem da sua turma, 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso, que era no passado, o louvor, e toda a multidão do povo, estava fora, orando a hora do incenso, então o anjo do Senhor, lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, meu irmão vem, até quando você não espera, quando você mostra, para você mesmo, que você mostra, eu falei de um pregador, que ele fez uma oração, ele foi fazer alguns exames, e aconteceram algumas anormalidades, ele disse que apresentou a Deus, e falou, seu Deus, eu creio no teu poder, terei que pregar, vou pregar, o Senhor manifesta o seu poder, isso aqui tudo está no lado, no nome de Jesus, mas saiba o Senhor, que se eu fechar os olhos, eu vou estar contigo, que é incomparavelmente melhor, pronto, esse homem tem a paz, ele persevera acima de tudo, em que é em seguir, o Senhor, e às vezes a pessoa não faz, ela não persevera, em continuar na presença de Deus, quando surge, o não, aparentemente demais, não foi não de Deus, às vezes, falta entendimento, não estamos andando por fé, às vezes, falta compreensão, mas quantas vezes, nós somos provados, e não podemos desistir, não podemos desanimar, ele não desanimou, oh sacerdote, você fala tanto aí, que ora pelas pessoas, e eu estou sabendo, você está velhinho já, sua mulher também, e vocês não tiveram filho, não tiveram, ah rapaz, não veio, mas Deus sabe de todas as coisas, o bom é que eu estou na presença de Deus, é verdade, e aí, eu soube que você está doente, eu soube que você está enfermo, eu soube que você está com a doença tal, é rapaz, estou numa luta aí, mas Deus está comigo, perseverem que, acima de tudo, em andar com Deus, até o último dia da sua vida, lutas teremos, no mundo tereis aflições, mas todas elas passam, aí ele diz para nós aqui, está bom, ele diz, então o anjo do Senhor, lhe apareceu, posto em pé direita do altar, do incenso, eu digo, Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, e Zacarias vendo turbou-se, caiu o temor sobre ele, atenção que eu falei lá atrás, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel, dará a luz um filho, e lhe porás o nome de João, opa, então, Zacarias orou, você vê, Zacarias tinha feito uma oração, qual oração Deus, a Isabel estéreo, mas eu tenho testemunho do Isaac, que orou, meu Deus, eu estou orando, como ele orou pela Rebeca, eu estou orando aqui, um exemplo, a Sara teve um milagre, eu crio no milagre, ela não veio, ele não deixou de servir a Deus, qual é a nossa maior perseverança, não é em ter a benção, é de continuar na presença de Deus, que muita gente se afasta, quando tem um não, muita gente se afasta, quando passa por uma luta, imagine Paulo, foi preso, por quê? porque estava pregando, ah, o que adiantou? não, e continua servindo a Deus, Paulo, veja o que ele fala, das tribulações dele, que ele sofreu naufrágio, sofreu pedradas, mas não deixou de servir a Deus, essa é a maior perseverança, nós temos que pensar, orai sempre, perseverai em oração, velando nela com a ação de graça, com a minha maior oração, se eu quero sempre estar em tua presença, as lutas virão, surgirão, mas aí eu apresento a Deus, e deixo a paz de Deus tomar conta, apresento a Deus, e deixo a paz de Deus me envolver, deixo a paz de Deus te envolver, você deixa a paz de Deus te envolver, ele não esperava mais, ele não esperava, ele não esperava que aquilo mais acontecesse, tanto que ele diz para o anjo, 18, então diz Zacarias, como saberei isso, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada, idade, até o homem de Deus falha também, ele estava esquecendo o que, 37, já li hoje para vocês, porque para Deus, nada é impossível, então o que ele tinha que dizer, Deus, obrigado, eu realmente fiz essa oração, nem esperava, o Senhor está me dando, o Senhor é Deus, mas não, até o homem de Deus, mas temos que lembrar sempre, que por mais que Zacarias fosse um sacerdote, ele não era o que, alguém lembra? Ele não era nascido, de novo, ele não tinha provado ainda o novo nascimento, nós já provamos o novo nascimento, então nós sempre devemos entender, que ele é Deus, e fazer como Abacu, que ainda que não aconteça nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, como disse o pregador, que ele falou, claramente para Deus, Deus, vou pregar o Evangelho, surgiram essas situações, mas coloco diante de ti, todas elas estão anuladas em teu nome, mas saiba o Senhor, que se eu fechar os olhos, eu estarei incomparavelmente, porque eu creio na tua palavra, essa é a palavra, não fique inquieto por coisa alguma, não deixe nada roubar a sua paz, porque ele é Deus, qual é a nossa chave? Perseverança, qual em servir ao Senhor? Até quando? Até o último dia, Mateus, esse não estava nem no nosso esboço não, mas Jesus é bom em nos dar, e eu louvo a Deus por isso, 24, versículo 13, mas aquele, vamos ler juntos? Que perceberá até o fim, será? Não está nessa não, salvo uma vez, salvo para sempre, tem que perseverar até o fim, imagine, você está com 99 anos de idade, pisa na bola aí, se não se arrepender, vai para o Belenéu, pode ter servido a Deus a vida toda, não, mas ele é misericórdia, ele te guarda, ele tem nos guardado, estamos de pé, não por causa da nossa força, por causa do amor de Deus, persevere em crer no amor, persevere na oração, as lutas, não deixe nada tirar a sua paz, aquieta-te, ele é Deus, mas pastor Jaime, eu estou com câncer, Deus apresenta a ti, esse câncer, ele está amaldiçoado em teu nome, é um filho nas drogas, Deus, meu filho é herança do Senhor, esse vício está amaldiçoado, e não deixe ninguém, fica com a paz, e quando alguém indagar, como é que você pode ter paz, tendo isso? Porque Deus me dá essa paz, porque eu já apresentei, esse caso a Deus, e Deus está agindo, e você persevera, em seguir a Deus, até o último dia da sua vida.